Olá, construtores! Sejam bem-vindos a outro episódio de MEC, o Construtor de Pistas. Eu amo esportes de inverno, mas onde eu moro dificilmente nós temos neve. Então, eu tive que improvisar. E se eu tornasse o meu quintal o país das maravilhas de inverno? Uau! Parece muito bom! Agora nós estamos prontos para o extravagante espetáculo de esporte de inverno do MEC. Competindo no evento de hoje, nós temos Veloce Racer, Tulligan e Forward Force. Quem vai levar a medalha de ouro? Eu mal posso esperar para descobrir. Para o nosso primeiro evento, vamos ver qual carro consegue pular mais longe. Agora vamos colocar todos juntos nesta descida e vamos lançar meus carros pelos ares. Eu até já fiz alguns pequenos espectadores em seus esquis para torcer pelos carros. Agora é hora de competir! Eu já arrumei minha pista em minha montanha de neve, mas a pista continua escorregando. Eu acho que se eu colocar algumas peças em cima, isso pode ajudar a equilibrar o peso. Vamos fazer alguns testes para ver como a pista funciona. Aqui vamos nós! Veloce Racer, Forward Force e Tulligan. Agora é a hora da parte mais inclinada. Vamos ver se eles vão sair da pista. Bem, a pista permanece no lugar. Eu acho que eu posso fazer os carros voarem ainda mais longe. Vamos fazer isso! Eu estou fazendo essas crateras no final da descida para criar um grande salto para os meus carros. Eu provavelmente deveria estabilizar o lançador e então adicionar uma cratera extra. E se eu dobrar isto e uma outra cratera assim e adicionar um patamar extra aqui? Sim, parece bom. Vamos testar isso. E aqui vai! Forward Force, Tulligan e Veloce Racer! Uau! Olha como eles voam! Eu vou dar a cada um deles algumas chances para ver qual vai mais longe. E parece que o Forward Force foi o campeão! Sério, nós já descobrimos quem deu o maior salto. Mas e se nós construíssemos uma pista mais longa e cheia de curvas, voltas e reviravoltas e ver qual deles consegue chegar mais longe? Esta é uma pista cheia de desafios para este momento do evento. Vamos ver como eles se saem. Essa não! Não, ainda não. Ah, não! Os carros não estão rápidos o suficiente e o chão é muito irregular. Eu estou colocando um par de bastões de skis nesta curva para manter a fluidez deste piso instável. E eu vou colocar um impulsionador extra bem aqui. Isto também deve ajudar. Agora estamos prontos para cronometrar cada carro. Eu daria a cada carro três voltas para ver qual mais rápido. Forward Force, larga com força, faz volta de sacarrolhas, passa pelas curvas e ele consegue! E esta é só a primeira volta de Forward Force. Aqui vai a segunda volta. Muito boa! E é a última volta! Ele não conseguiu completar. Ah! Voou para fora da pista. Velociracer simplesmente não consegue fazer a última volta. Será que ele vai conseguir dessa vez? E ele fez! Uma boa volta de cinco segundos. E por último, mas não menos importante, Tuligan. Faz sua volta. Tuligan completou a volta. Mas foi um pouco devagar. Vamos ver se nós podemos fazer melhor. Segunda tentativa. Muito boa! Um pouco mais rápida, uma pequena batida no final. Ah, é! Nós conseguimos pegar esse salto. Bom trabalho, Tuligan! Nós já temos o nosso campeão. E ele é Tuligan, que fez a volta mais rápida do dia. Um dos meus esportes favoritos é o slalom. Que é quando um dos esquiadores fazem um zigue-zague e seguem contornando os obstáculos. Na maioria das vezes, eles usam bandeiras. Mas você pode fazer o zigue-zague em torno de qualquer coisa. Então, eu construí uma montanha com ondas e obstáculos ao redor dos meus mini pinheiros de inferno e bolos de neve e felcudas. Esta é a minha pista especial para a corrida com obstáculos. Como o Forward Force ganhou nossa competição de salto e o Tuligan ganhou nosso evento de velocidade, em nosso evento final, nós teremos uma batalha pela medalha de ouro. Quem será que vai vencer? Vamos fazer alguns testes. Uh, para fora da pista. E eles perderam muito embalo dessa vez. Forward Force quase nem consegue completar a última volta. Uou, muito embalo dessa vez. Meus carros continuam pulando na pista. Eu acho que nós precisamos igualar estas partes. Eu colocaria alguns blocos para estabilizar. Um outro impulsionador. E eu usarei palitos de picolé para suavizar alguns buracos. Agora eles podem disputar cabeça a cabeça. Vamos ver qual deles é o mais rápido. E vai! Forward Force facilmente ganha o primeiro round. Vamos ver se ele consegue fazer isso outra vez. Eles estão pescoço a pescoço. Ou deveria dizer roda a roda. Eu sou muito engraçado. Tuligan ganha o segundo round. O que significa que a próxima corrida decidirá a competição inteira. E na foto final... Forward Force é o vencedor! E em terceiro lugar, com o salto mais incrível do dia... Velociracer! Em segundo lugar, com o melhor tempo nas pistas de corrida... Tuligan! E o grande ganhador do extravagante espetáculo Esportes de Inverno do Mac... Ganhando tanto o evento número 1 quanto o evento número 3... Forward Force! Uau! Essa foi a melhor competição de todas. Eu já vou começar a pensar nos carros para competir no próximo grande evento. Você também pode criar seus próprios eventos em sua casa. Quais esportes você quer experimentar? E até a próxima! Lembrem-se, com um pouco de imaginação, qualquer coisa é possível. Até mesmo jogos de inverno em um dia quente. Obrigado por assistirem e vejo vocês na próxima criação de pista.